Vamos começar? Uhum Já estou listo, já estou indo, já estou indo Começou Sim! Quem vai errar isso? Quem vai errar isso? O cara, tem dois para se morreram No meio! No meio! Nossa, quase que eu morri Já no meio, é no meio Meu Deus, caiu tudo aqui Really? Vai, estou em cima Ai meu Deus, eu já fui de trás mesmo, eu estava dando reda e eu parei no top Ai meu Deus, eu vi você! Brown? Aqui! Ai meu Deus, quem vai errar isso? Só tem um verde? É, só tem um verde! É, só tinha um verde! É, só tinha um verde! Ai meu Deus, peraí, peraí! Blindness! Aquele lá que fica cego? É! Nossa, mas ele foi só um power boost! Quem vai errar ele? Não! Ai meu Deus, eu não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É isso? É isso? Meu, como eu faço isso aqui? Eu vou entrar na câmera com a voz em seu barco Eu vou entrar na câmera com a voz em seu barco Já vai me arco? Meu, continue! Oi? 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 Eu escutei alguém falando alguma coisa com uma voz diferente Também ouvi Então